Em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquivancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Este projeto do estádio de São Januário favorece a pressão da torcida. É um fator que trabalha em prol do Vasco quando ele joga em casa. O Vasco da Gama vai jogar com três na frente e quatro no meio de campo. O que você acha, Mauro? Como qualquer esquema, o 3-4-3 vai funcionar melhor se você conseguir compactar a sua equipe, diminuir o espaço entre as linhas e não dar brecha para o adversário. E vai funcionar com a bola se você conseguir fazer aquele efeito sanfona, espraiar a sua equipe, alargar o seu campo para criar linhas de passes, jogadas de infiltração, enfim, criar espaços, criar brechas para poder criá-las. Rola a bola no gramado. Recebe o Paier. Uma boa chance por ali. A metida de bola pela direita. Deixou o marcador da saudade. Rossi. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Paier. Paier. Fez tudo certinho. Voltou a acertar o último chute. Ele se posicionou bem, chutou legal, mas não deu sorte. Vem o passe. Chegou bem, recuperou a bola. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. A metida de bola. Olha aí, uma grande... A batida! Mandou mal. Uma boa jogada por dentro e a bola só tem um pouco de detalhe. Abriu o jogo lá na direita. Essa aí foi falta. Léo, recebe aí o seu último aviso e pode ser expulso. Eu falei para se não apertar esse botão, para não dar tanto carrinho. Uma hora ia acontecer isso, o resultado. Já viu, né? Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar para o gol mesmo. Ele arriscou para a meta. Ele se virou bem numa filha de corpo, mas acabou um pequeno na bola do jeito que ele viu. Felipe Azevedo. Felipe Azevedo lançou para frente. Olha a batida! Jogou na área! Jogou na frente para ver o que dá. Felipe Azevedo. Ele mandou a bola para frente. E está armado contra-ataque. Tentou o passe. Vai ser bem na hora. Chegou na hora certa. Preparou! Vem a batida! Conseguiu afastar o perigo. A tentativa foi válida. Agora chegamos ao final da primeira etapa. Zero a zero. Começa o segundo tempo. Vasco da Gama. Dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Benite mandou a bomba. E o time parte em contra-ataque. Rossi. Alex Teixeira. Procurou alguém ali na frente. Lá. Socorro! Está aberto o placar. Enfiou a cabeça na bola. Um belo gol. Olho aberto. Técnica, força. Um belo gol de cabeça. E o time sai na frente. Um a zero. A resenha no vestiário valeu. O time voltou com tudo e já fez um a zero. Everaldo cruzando. Não tem o que fazer, né? Está perdendo o jogo. Tem que dar. Está certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Olha, Milton. Eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar. Tá bom? Eu falo contigo. Aí não. Tem que jogar lá para frente. Bola para fora. E a bola chegou nele. Eles não sentaram em cima da... E o juiz marca a falta. Estava claro que ele ia receber o cartão amarelo. Benites. Marcinho. E agora, o que é que eu faço? Benites. Perdeu. Ele fez tudo certinho até a finalização que não perdeu. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Meteu a bola para frente. Chutão para frente. E ele perdeu o domínio da bola. Felipe Acevedo. Está acabando, hein? A última oportunidade. Foi para o meio da área. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. Foi só de 1 a 0. Mas 1 a 0? São três pontos. Era jogo para 0 a 0. Até melhor a passada no escuro tempo. E a vitória é a juiz. E com isso... Não vai acontecer mais nada. Não vai acontecer mais nada.